Obrigado para o tempo e respeito para a família Cira Jouto. Primeiro, a tua família Cira, Lori, nono governo, de José Secretário de Estado de Formação Profissional de Emprego, a tua família Cira, a tua família Cira. A tua família Cira, 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?